Vamos lá então, ontem nós tratamos aí de conceituação, o que é o reino, depois falamos sobre a tensão do reino, nós estamos entre o já e ainda não, e ao mesmo tempo que eu falei da tensão do reino, eu mostrei que a ideia do reino também está presente no Novo Testamento, ainda que a vinda de Jesus seja um movimento definidor para o reino de Deus, em Cristo de fato o reino já está presente, e Cristo é o reino, e todo aquele que está unido a Cristo já está no reino, só que nós ainda aguardamos a vinda do reino, hoje ou talvez amanhã, antes de entrar nas questões da relação do reino com Israel, eu quero falar um pouco do cristão e o reino, então aí a gente vai falar, o cristão já é perdoado, mas ele espera o perdão completo na consumação do reino, o cristão já tem esperança da vida eterna, mas ele espera a vida eterna, o cristão já tem garantido a ressurreição do corpo, mas ele será ressuscitado no corpo, o cristão é ordenado ser santo, mas nós não conseguimos ser santos o tempo todo, mas na vinda do reino nós seremos completamente santos, então o crente, ele vive nessa tensão, e eu abordei isso um pouquinho ontem, e gastamos um bom tempo falando da relação de Jesus com o reino no Novo Testamento, sobretudo os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, hoje eu queria tratar um pouquinho sobre o reino de Deus, a história e a igreja, e a depender do tempo, a gente avança e fala um pouco sobre o reino de Deus e o crente, e amanhã a gente conclui falando sobre o reino de Deus e Israel, então vamos lá, reino de Deus, a história e a igreja, o reino está relacionado com a história da igreja e a história do mundo, nós estamos em convulsão, primeiro uma crise de saúde, agora uma crise militar, mas o reino está operando, o reino está no mundo, e o reino está também relacionado com a história da cristandade, a história da nossa igreja, a história da nossa fé comunitária, agora, um ponto importante aqui, existe uma conexão entre o reino e a igreja, esse é um ponto, mas, reino e igreja não são realidades idênticas, mesmo, nem mesmo na era presente, em outras palavras, a igreja não é o reino, a igreja faz parte do reino, ela está envolta pelo reino, mas a igreja não é o reino, isso é muito importante, a partir de Agostinho, famoso bispo de Ipona, conhecido também como Santo Agostinho, convencionou-se crer que a igreja era o reino, ou a igreja é o reino, essa foi a ideia norteadora da igreja medieval, e permanece ainda uma ideia importante dentro do catolicismo romano, dois pontos que tem a ver com essa noção da igreja ser o reino, para a igreja medieval e para a igreja católica, primeiro, fora da igreja não há salvação, então se a igreja é o reino, no caso é a igreja medieval, a igreja depois católica romana, é necessário que um homem, que uma mulher esteja na igreja, senão ele não está no reino divino, esse é um ponto. Segundo ponto aí de implicação, o que você faz da igreja, você está fazendo para o reino, tudo que você faz fora da igreja, não tem esse peso de sacralidade. O que isso quer dizer? Se você é um advogado ou advogada, se você é um professor ou professora, um militar, se você é uma dona de casa, se você é uma pessoa já aposentada, todas essas funções não são santas. Você suporta esse chamado secular. Só encontra a realização quem vive na igreja e para a igreja. Isto é, sacerdotes, clérigos, monges, freiras e etc e tal. Só aquilo que é feito no âmbito da igreja é que é distintamente santo. Está no âmbito do reino. Tudo mais deve ser suportado. A base bíblica que era usada aqui é a história de Marta e Maria nos evangelhos, em que uma se prostra aos pés de Jesus e praticamente bebe cada palavra que sai da boca do mestre, enquanto a outra está correndo, indo para a cozinha, voltando, preparando comida. E aí é dito, olha, uma escolheu a melhor parte e a outra não. Então pegava-se essa noção aí que vem dos evangelhos e aplicava-se, olha, já que a igreja é o reino, quem serve o reino integralmente escolheu a melhor parte, tem a melhor parte. Aqueles que não estão servindo ao reino, aqueles que têm uma vocação puramente secular, eles são chamados a suportar o seu trabalho. Mas em categorias bíblicas, reino e igreja não são idênticos. A igreja faz parte do reino, mas não é o reino. O reino, voltando ao que nós falamos ontem, é a totalidade da atividade redentora de Deus em Cristo nesse mundo. Do outro lado, a igreja é a assembleia daqueles que pertencem a Jesus Cristo. Ok? Vai se acostumando com a ideia de círculos. Daqui a pouco vou mostrar um círculo para vocês, uma série de círculos para tentar lustrar o ponto. Mas você pode já visualizar a igreja como um círculo menor e o reino como um círculo maior. Então, a igreja está dentro do reino. Ela é parte do reino, mas ela não exaure o que é o reino. O reino é a ação soberana de Deus de, por meio de Jesus, levar a história à sua consumação final. Ele opera no mundo, agindo de tal forma que os eventos seculares se ajustem da forma que ele entende nós não para levar o mundo para o fim. Do outro lado, a igreja é o ajuntamento daqueles que pertencem ao reino. É uma assembleia daqueles que estão ligados a Jesus Cristo. Então, nesse sentido, a gente fala de círculos. O círculo menor é a igreja, o círculo maior é o reino e Cristo é o centro de ambos. Vamos colocar isso aí num quadro agora. Não ficou muito bom aí para ver. Mas nesse quadro eu estou trazendo outros pontos aí. Ontem nós oramos por um casal que se comprometeu e noivado ontem aqui. Viná que é amor também. Então, se você olhar dentro do círculo, você tem casamento e família. Para a Sagrada Escritura, o casamento e a família é o círculo primeiro e talvez o mais importante. Família cristã. Pai, mãe, filhos. Pai e mãe entendendo suas responsabilidades. Os pais nutrindo seus filhos na aliança, na lei e no evangelho. Cedo, os filhos já amamentando a graça e a misericórdia divina. Então, casamento e família no centro. Depois, um círculo que é a aliança da graça. Aliás, desculpa, um traçado que é a aliança da graça que, a partir da família, vai perpassar todos os demais círculos. Depois, a escola cristã como elemento importante para nutrir os filhos das famílias cristãs e também educar os da fé. Depois, a igreja. E nota o ponto aí, não sei se dá para ler direito aí, mas a igreja como continuidade da comunidade de Israel no Antigo Testamento. A igreja não substitui o Israel no Antigo Testamento, mas é inserida no mesmo tronco. Logo, nós precisamos falar de um único povo de Deus, um único povo da aliança que perpassa o Antigo e o Novo Testamento. Num aspecto muito sério, nós não estamos substituindo Israel, mas nós estamos sendo incluídos no Israel espiritual, que começa com Abraão e depois vem Isaac, Jacó, Moisés, Davi e etc. A gente não deve se orgulhar dos nossos irmãos mais velhos judeus e, do outro lado, a gente tem que proceder de tal forma que a gente suscite ciúmes neles para que eles também voltem a essa única comunidade do povo de Deus. Então, a igreja do Novo Testamento é uma continuidade da comunidade de Israel no Antigo Testamento. Depois, a letra E e a letra F lembram que o Estado e todas as demais áreas, como trabalho, negócios, política, arte, estão envolvidas no reino de Deus. Então, presta atenção aqui. Se na igreja medieval a igreja era o reino e o que você fazia só teria valor se fosse para a igreja, a partir da tradição protestante, entendeu-se que a igreja é uma categoria dentro do reino de Deus, a igreja não é o reino e a ideia aqui é que, enquanto a igreja é uma assembleia de crentes ligados a Cristo logo no reino, do outro lado, a igreja, junto com a família cristã e junto com a escola cristã, deve nutrir e preparar todo o conjunto de crentes para que esses possam estender o reino lá fora. Então, agora, para a tradição protestante, sobretudo para a tradição reformada, ou estamos em uma igreja aqui presbiteriana, tradição presbiteriana, uma boa igreja nutriria o conjunto de fiéis dessa assembleia de tal forma que eles vão ser bons políticos, bons economistas, bons militares, bons advogados ou advogadas, professores, professoras, dona de casa e por aí vai. A frase famosa de Lutero aqui é a seguinte, se uma dona de casa varre sua casa para a glória de Deus, se um marceneiro constrói uma cadeira para a glória de Deus, ele agrada mais a Deus do que o monge que gasta o seu tempo no mosteiro se empanturrando de comida e enchendo a cara de vinho ou cerveja. Isso é uma reversão completa da visão medieval. Então, nota que o seu serviço, entre aspas, secular, ganha valor, é realçado agora. Quando você integra sua fé ao trabalho secular, você está ajudando, de alguma forma, a expansão desse reino. Na medida que nossos políticos cristãos lutam por causas justas, nossos advogados cristãos se colocam de pé para defender valores justos, cristãos começam a demonstrar que há um padrão de beleza no campo artístico, músicas, pinturas, filmes, e que esse padrão de beleza não é atingido por incrédulos, nesse caso, esses estão servindo o reino. Esses estão ajudando a estender o reino, a preparar a vinda de novos céus, nova terra, quando Cristo voltar em glória. Olá, essa mensagem foi gravada durante a Consciência Cristã. Participe da próxima edição. Clica no link e se inscreva gratuitamente. Ok? Então, nesse sentido, meu irmão, minha irmã, aquele seu chamado que Deus fez para você deve ser encarado com absoluta seriedade, com tanta seriedade como se você fosse um pastor, ou um clérigo, ou um missionário. Adolescentes que estudam. Está aí sua vocação. Você deve estudar com afinco, porque esse é o seu chamado no momento que você vive, na etapa da sua vida. Adolescente meio perdido sabe o que quer fazer no futuro. Você tem a chance agora de descobrir uma vocação em oração, em conversa com gente mais velha, fazendo até mesmo aquela prova vocacional para descobrir algo que você vai fazer no futuro, que você vai ter alegria e você vai estar expandindo o reino. Então, olha, isso é um ponto que eu vou frisar daqui a pouco. Presta atenção aqui. A proposta bíblica é uma vida toda integrada. Nossa vida é fracionada. Ah, aqui eu sou cristão. Aqui eu sou um psicólogo. Aqui eu sou um advogado. Aqui eu não trago a minha fé. Não posso trazer a minha fé por N razões. Essa vida fragmentada não passa no crivo do que a Sagrada Escritura ensina sobre o reino. O que o reino requer da gente é uma vida toda integrada. E qual é o ponto aqui, pessoal? Na proposta dada aqui, você vai ser pago ou paga para fazer algo que você gosta. Que é o que muita gente busca e não consegue encontrar. Vamos avante. E aí você tem o círculo maior, a letra G, que abarca todos esses outros círculos menores e é perpassado pela aliança da graça, que é o reino de Deus. Vivenciado por nós agora nessa tensão entre o já e ainda não. Nós esperamos a vinda do reino. Então, quando o pregador é fiel ao seu chamado, quando uma dona de casa é fiel ao seu chamado, quando um advogado, professor, professora, etc., é fiel ao seu chamado, não só Deus dá a sua alegria para essas pessoas, mas o reino está se expandindo. Eu não sei quantos já viram aqui o filme Carruagens de Fogo. É um filme belíssimo. Ele conta a história de um homem, um escocês, chamado Eric Liddell. Ele recebeu o chamado para ser missionário e, de fato, ele morreu no campo missionário, ele morreu na China, pregando o evangelho para as chineses. Foi morto no campo de concentração japonês, mas ele era corredor. Ele não via incompatibilidade entre esses dois chamados. E ele tem uma frase que eu julgo muito bonita. Ele dizia, alguém perguntou para ele, mas por que você não para de correr e se dedica só à pregação? E ele diz, olha, Deus me deu a paixão pela corrida e quando eu corro, eu sinto o prazer do Senhor. Isso é uma vida integrada. Isso é uma vida feliz. Isso é uma vida que entendeu o que é o reino divino. Ok? Vamos lá. Assim, o reino de Deus sobre todas as esferas do cosmos é o tema dominante em toda a escritura, abrangendo desde o reino da criação até o reino da redenção, que alcança seu clímax em Cristo, o rei eterno. Nesse sentido, a igreja é a comunhão daqueles que receberam o evangelho do reino mediante a fé e arrependimento. Falei disso ontem. A gente entra no reino por meio de fé e arrependimento. Mas, ao mesmo tempo que a gente crê e se arrepende, a gente passa a receber, a participar da salvação do reino, que inclui o perdão dos pecados, a adoção por parte de Deus, a presença do Espírito Santo e a vida eterna. E é um alerta. Um alerta que vem da Sagrada Escritura. Por que esse ponto da fé e arrependimento é importante? Por que o meio de entrar no reino se dá por fé e arrependimento? De um lado, e das bênçãos que nós somos acumulados pelo Deus trino ao respondermos ao chamado evangelho com fé e arrependimento. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 6, 9 a 11. Uma palavra bem pesada. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Alguns de vós éreis assim, mas fostes lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo, ele faz uma linha no chão aqui. Ele estabelece vícios que vão impedir a nossa entrada no reino de Deus. Ontem um irmão fez a pergunta aqui sobre as penas eternas, sobre a condenação, pergunta muito importante. Meus irmãos e irmãs, aqui a gente não pode brincar. Diante do que Paulo estabelece aqui pra gente, eu coloco aqui pra gente, nós somos chamados a crer e nos arrepender, a nos humilhar, a suplicar, lavagem, santificação e justificação em Jesus Cristo, por meio do Espírito, pra que a gente, de fato, entre no reino de Deus. sem isso, não temos como entrar no reino de Deus. E aqui cabe até uma auto-reflexão, tá gente? Será que nós já estamos no âmbito do reino? Paulo tá falando aqui de moralidade. Ele não diz, olha, pra você entrar no reino, você tem que se vestir de certa forma. Você tem que passar a deixar de comer certas coisas ou deixar de beber outras coisas. Você tem que parar de escutar certas músicas ou não ver mais certos filmes. Paulo tá dizendo nada disso. Paulo tá dizendo que uma vez respondendo com fé e abandonando nossos vícios antigos, nós recebemos certas dádivas que nos colocam no reino. Você já é lavado, santificado e justificado em nome do Senhor Jesus Cristo? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder. Nesse, do outro lado, então, e eu tô fazendo isso agora, a igreja como agente do reino é exortada a pregar o evangelho ao mundo. Igreja, de verdade, não é lugar pra entreter crentes, não é um lugar meramente pra ser um point de encontro, igreja de verdade não é um lugar pra coaching, pra ajudar pessoas a viver melhor, de que adianta conquistar o mundo inteiro e perder a alma. Uma igreja de verdade anuncia a mensagem do reino, arrependei-vos, o reino está próximo, abandonem seus pecados, creiam no rei do reino, busquem a união com ele pra que vocês sejam lavados, santificados e justificados. A igreja existe pra isso. Se uma igreja não tá anunciando o meio de entrar no reino, é uma coisa profundamente errada com essa comunidade. Ok? A igreja recebe sua constituição do reino e por todos os lados a igreja é limitada e orientada pelo reino de Deus, pelo seu progresso, pela sua futura vinda, sem que em qualquer ocasião a igreja se transforme no próprio reino ou se identifique com ele. Isso é o ponto que eu tô enfatizando. A igreja é parte do reino. A igreja não é o reino. Uma boa igreja chama homens e mulheres arrependidos pra entrar no reino. Uma boa igreja ela prepara homens e mulheres lavados, santificados e justificados pra estender o reino de Deus lá fora. Pra dar vislumbres pra incrédulos e pra outros crentes do que será no tempo da vinda de nosso Senhor no dia no dia dele mesmo. Então precisa ser agora precisa ser enfatizado que o reino então não está confinado às fronteiras da igreja. Eu já tô falando sobre esse ponto aqui. Então quando você se dedica ao seu trabalho para o Senhor ali você está ajudando a estender o reino de Deus. Não é só trabalhando dentro da igreja que o reino de Deus vai ser vai ser estendido. Mas quando você é um bom pai uma boa mãe um bom esposo uma boa esposa um bom profissional um bom estudante um bom professor o reino está sendo estendido ali também. A transformação produzida pelo cristianismo entre as nações é uma prova do poder e extensão do reino que opera não apenas externamente mas também internamente. e aqui a gente tem que lamentar ok até década de 40 ou 50 sobretudo no norte mas também em outros países ainda podia se ver poderosamente a influência do reino nas músicas nos filmes de Hollywood nos jornais havia respeito pelos pastores havia respeito pela comunidade cristã católica protestante pentecostal eu gosto muito de filmes eu gosto muito de filmes em preto e branco filmes antigos e é muito interessante a caracterização que se faz de pastores de igrejas de hinos nesses filmes antigos são respeitosos por quê? porque se operava no passado com a ideia de uma cultura cristã uma cultura que espelhava valores cristãos você podia ir para um restaurante confiante que você não passaria mal com a comida porque haveriam parâmetros baseados no cristianismo para fazer aquela comida como higiene higiene alimentar é um parâmetro que vem do antigo testamento e não é abolido no novo testamento abandonou-se o cristianismo na Europa e nos Estados Unidos década de 40 e 50 hoje você vê desrespeito e deboche a fé cristã achincalhada nos meios de comunicação hoje o cristianismo está sendo empurrado para a periferia e aí por que você come num restaurante até bonitinho o restaurante e depois está passando mal porque abandonou-se uma forma baseada na Sagrada Escritura de fazer alimento não há mais preocupação com higiene higiene alimentar então de um lado eu poderia gastar um bom tempo com vocês falando do impacto do cristianismo na política na arte na economia no que é feito no campo de batalha a gente está acompanhando quase ao vivo minuto a minuto a guerra na Ucrânia invasão russa da Ucrânia havia uma forma cristã de lutar no campo de batalha até cavalheiresca tudo está sendo abandonado mas o meu ponto aqui é que a transformação que o cristianismo opera tem um impacto não só no indivíduo mas no seu entorno a transformação que o cristianismo opera tem um impacto interno mas também externo para fechar esse ponto aqui quando você estuda sobre avamentos no passado isso é muito importante um dos efeitos quase imediatos do avamento é a queda da criminalidade a criminalidade decai em avamento criminosos vão se render às forças policiais às vezes nem por meio da conversão mas é porque agora há um espírito de santo temor na cultura e eles sabem que eles estão no erro e eles têm que acertar o que eles fizeram então eles vão batendo na delegacia e dizem olha me prende e o delegado por que? ah eu cometi tal crime assim assim tal dia tá então eu estou aqui para me entregar isso é o que avamento produz essa ação poderosa imediata de Deus transformando a igreja e a cultura no seu entorno mas o meu ponto aqui é que a transformação produzida pelo cristianismo opera no indivíduo no seu entorno opera na pessoa e na nação opera internamente mas também opera externamente tá olá essa mensagem foi gravada durante a consciência cristã participe da próxima edição clica no link e se inscreva gratuitamente posto essas questões agora eu vou entrar numa questão um pouco mais técnica um pouco mais difícil aqui e eu preciso que você me acompanhe tá eu estou oferecendo a vocês uma noção de que o reino é um todo integrado o reino envolve família envolve a educação que nós damos para os nossos filhos da importância de nós termos igrejas cristãs o reino engloba a igreja o reino engloba a nossa vocação secular o que a gente faz lá fora no mundo tá o reino envolve a expectativa da sua consumação quando Cristo voltar em glória a luz dessa visão então nós precisamos rejeitar noções dualistas do reino de Deus noções dualistas que estão presentes entre nós tá uma duas uma um dualismo muito presente principalmente igrejas batistas e pentecostais vão opor igreja e cultura então a igreja se vê como adversária da cultura a cultura é uma inimiga a cultura é vista como essencialmente pecaminosa então a cultura tem que ser completamente rejeitada e o que precisa é que a igreja crie um tipo de cultura interna pra ela a igreja vai ter os seus shows musicais a igreja vai ter os seus cinemas os seus filmes de cinema a igreja vai ter suas próprias peças de teatro a igreja vai ter seus restaurantes ou lanchonetes por quê? porque a cultura ao redor ela é inimiga e ela tem que ser evitada a todo custo então um tipo de dualismo que tem que ser rejeitado é a ideia de igreja contra a cultura lá fora nada presta nós precisamos construir um mundo a parte aqui como se a gente não fosse do mundo ou não estivesse do mundo ok? então esse é um tipo de dualismo que atenta contra a visão do reino que eu estou oferecendo pra vocês mas há também outros dualismos que enfatizam descontinuidades tá? o que que significa isso? por exemplo um tipo de dualismo muito presente entre nós enfatiza uma descontinuidade entre a criação e renovação então entende-se que Deus criou a matéria mas a matéria não vai ser redimida o céu o céu não vai ser um lugar o céu vai ser puramente um estado nós vamos ficar saltando de nuvenzinha pra nuvenzinha nesse novo lugar ok? então esse tipo de dualismo de certa forma leva a gente a rejeitar a criação a ver a criação com maus olhos a ver a criação com algo que não será ou não tem a possibilidade de ser transformado então esse tipo de descontinuidade entre a criação e renovação tem que ser rejeitada uma ideia muito popular aí por exemplo é que quando Cristo voltar esse mundo vai ser totalmente destruído e nós vamos viver num lugar num reino puramente espiritual irmãos irmãs a Bíblia não ensina isso muito ao contrário em Apocalipse fala-se de novos céus e nova terra e a terra ali é concreta Deus não é destruidor Deus é criador e Deus é renovador da sua criação então essa descontinuidade precisa ser abandonada outra descontinuidade entre natureza e graça também popular então fala-se que no âmbito da natureza eu aplico minhas capacidades intelectuais num âmbito secular eu vou aplicar minhas capacidades intelectuais mas no âmbito espiritual eu não preciso pensar não preciso estudar no âmbito espiritual no âmbito da graça eu vou dar um salto da fé quer ver como isso acontece um crente ele tem doutorado lá fora mas você vai conversar com a fé sobre a fé dele ele tem até uma fé mas uma fé muito simples ele não consegue ir além do básico mesmo mesmo com grau de doutor diplomas mesmo sendo respeitado na academia lá fora ele não consegue articular sua fé isso é um tipo de dualismo natureza e graça a razão não entra no âmbito da graça só entra no âmbito da natureza então eu não vou aplicar o intelecto ao âmbito da graça cria-se uma divisão a noção de reino que eu estou oferecendo a vocês rejeita esse tipo de divisão ou descontinuidade outra divisão que deve ser rejeitada entre a era presente e a era vindoura a ideia de que a era vindoura não tem nenhuma continuidade com a era presente como você pensa a ideia da ressurreição do corpo quando Jesus levanta-se da tumba como ele levanta como um tipo de espírito se ele é um espírito como é que ele tocava em pessoas e pessoas o tocavam como ele se alimentava mas se ele é só corpo como ele entrava em ambientes fechados assustando e aterrorizando os discípulos ali como é que a gente pensa o corpo ressurreto isso tem a ver com essa questão de era presente e era vindoura alguns entre nós vão fazer uma cisão entre essas duas eras como se na era vindoura não houvesse nenhum ponto de contato com a era presente aí quando eu por exemplo digo que na era vindoura nos novos céus da nova terra a gente vai se encontrar de manhã para bater papo para conversar Jesus nosso meio localizado mais presente entre todos os salvos todos os eleitos aí viram para vocês olha gente valeu pelo papo vou dar um pulinho ao Debaran para cuidar lá da minha plantação e a gente se vê no final desse dia eterno aí no abrir piscar de olhos eu vou lá cuidei da minha plantação lá no outro canto da galáxia mas ao mesmo tempo no abrir piscar de olhos já estou de volta porque eternidade não é tempo eternidade é suspensão do tempo mas nota como imagens concretas se misturam também com imagens espirituais na minha descrição de novos céus e nova terra quando a gente faz uma cisão entre essas duas imagens nós estamos assumindo a posição quanto ao reino vindouro diferente do que a Bíblia ensina porque na Bíblia essas imagens espirituais e concretas estão unidas se Deus é o Criador a ação dele entre nós e no dia do Senhor é reformar essa criação para entregar a criação sem pecado sem maldade sem ação demoníaca para os seus salvos para que esses salvos na era vindoura cuidem dessa criação por toda a eternidade na presença de Deus o Pai Deus o Filho e Deus o Espírito então uma descontinuidade entre a era presente e a era vindoura tem que ser rejeitada também à luz do que nós estamos considerando sobre o reino vamos dar uma